Meus amigos, minhas amigas, na sexta-feira santa, milhares de fiéis participaram da tradicional procissão do Cristo morto. A caminhada percorreu as principais ruas do centro da capital. Eu quero já as imagens, coloca as imagens lá, as imagens, olha só. A concentração dos cristãos foi em frente à Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A caminhada para celebrar a paixão e morte de Jesus Cristo reuniu milhares de fiéis. Os católicos saíram da Catedral, no centro da cidade e seguiram pelas ruas Floriano Peixoto, José de Mello e Nações Unidas e Getúlio Vargas. A procissão durou cerca de uma hora e meia. A chegada foi no Palácio Rio Branco, onde a encenação da crucificação de Cristo encerrou a celebração. Muito bem, olha, é muito bonito, hein? Deixa, 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 deixa rolar as imagens. Vamos acompanhar. Se acompanhando a encenação da crucificação de Jesus Cristo, não é? Procissão, muita gente, hein? Milhares de pessoas. E agora nós vamos ouvir o Padre Máximo, porque ele conversou com a nossa reportagem. O Padre Máximo, não é? Muito conhecido, ele foi um dos organizadores da profissão. Fala, meu bom padre! Hoje nós comemoramos a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E comemoramos e queremos vivenciar o extraordinário amor de Deus para conosco. Ele nos ama incondicionalmente. Seja qual for a nossa situação, Deus é um Pai que nos ama. E isso nós podemos verificá-lo no relato da paixão de Jesus. Nos outros anos, eram 40 mil pessoas. E eu tenho a impressão que neste ano é muito mais gente do que nos anos passados. Nós queremos cultivar nessa cidade de Rio Branco a cultura da paz, da não violência, do respeito, da tolerância, do amor, do diálogo. Porque o Papa Francisco ensina isso, inclusive muitas igrejas evangélicas estão recebendo esta mensagem do Papa Francisco com muita alegria. Porque ninguém mais aguenta aquelas brigas, aqueles atos de incompreensão, de julgamentos. Nós precisamos criar uma cultura de paz nas famílias, nas escolas, nos ambientes de trabalho. A cidade de Rio Branco precisa de uma cultura de paz. A cidade de Rio Branco